Felas, mano, no que que vocês acreditam, mano? Eu tava falando sobre Criador, né, sobre perguntas. No que que vocês acreditam, velho? Vocês acreditam que morreu já era? Que a gente é fruto da evolução do macaco? Que a gente tá aqui meramente pelo Big Bang, evolução, bagulho evolutivo? Ou vocês acreditam em algo maior, em Deus? Criador? Ou algum? Deus da guerra, pra muitos? O que que vocês acreditam, velho? É difícil, né, velho? Eu quero saber, mano, por que que eu não posso ter dúvida, tá ligado? Duvidar do meu Criador. Na Bíblia diz que o Evangelho, o Evangelho diz que se você duvidar do Criador, você é pecador, mano. Por que? Por que eu não posso? Fala pra mim, por que que eu não posso falar? Deus, você existe ou não? E se eu duvidar da existência dele, eu não vou pro céu? Não entro no reino eterno? Porra, Deus, eu tenho até dúvida, eu sou ser humano, eu tô aqui pra viver. O Senhor me deu a vida pra eu viver, ou pra te orar, ou toda hora agradecer. Eu agradeço, velho, mas não. Na visão de alguns, velho, algumas religiões, eu vejo os caras que eu tenho toda hora pra agradecer, pá. Porra, eu não vejo isso como obrigação. Eu vejo isso como agradecer quando eu sentir vontade, tá ligado, mano? Não porque, ah, deu a hora de agradecer, tem que ir lá agradecer. Não existe a hora pra agradecer o nosso Criador, mano. E não existe a hora de duvidar dele também, velho. Porra, mano, minha mãe duvida de mim, velho, eu duvido da minha mãe. Então é dúvida, mano, se eu... Não é por maldade que eu tenho dúvida, tá ligado? Deus, os evangelhos, quando vê minhas dúvidas, fala, porra, mano, se converte. Mas eu não me sinto na vontade de converter, eu vejo pessoa convertida fazendo mais pecado do que eu, mano. E é mais feio ainda, tá ligado? Quando você se converte fazer pecado, mano. Então é dúvidas, velho, é dúvidas. E se eu encontrar Deus, eu vou perguntar pra ele, mano. E aí, brother? Qual que é a ideia, mano? Mas não desse jeito, né, mano? Eu acho que quando a gente for pro céu, nossas palavras vão ser limitadas e nosso cérebro também vai ser limitado, mano. Então eu não sei, mano. Eu não sei se a gente vai pra vida eterna. Eu queria, velho. Mas aí vem a seguinte forma. E as pessoas que nascem na sofrência, mano. Já pensam sobre a vida toda? Dizem que quem... Tem uma passagem na Bíblia que diz que é mais fácil um elefante passar dentro de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus, velho. Porque o rico é muito arrogante. O dinheiro corrompeu ele. Mas, pô, Deus, todo mundo tem direito de errar, mano. Todo mundo erra. É difícil. Mas só o senhor pode perdoar, mano. Meramente um humano vai perdoar outro fazendo uma coisa muito feia que nem essa. Tem muito cara muito arrogante, mano. Bem como tem cara que não tem dinheiro algum e é bonito e arrogante pela beleza. Ou é bonito porque pega uma mina gata. Ou é arrogante porque tem um carro da hora. Então, mano, todo mundo erra. O ser humano erra. A partir do momento que você pode falar sim ou não, o ser humano erra. Então é isso, mano. É dúvidas aí da gringa aí. Esse episódio aí da viagem foi muito brisa, mano. Quem acompanha sempre aí vai, mano, vai sempre acompanhar porque é brisa, mano. Brisa que todo mundo tem e tem medo de perguntar. Eu se eu perguntar pra minha mãe, mãe, Deus existe? Minha mãe dá um tapa no meio da orelha. Se meu filho perguntar Deus existe, a gente vai bater mal ideia, parça. Falar, filho, senta aí, irmão. Toma um pré-treino aí e vamos debater sobre a vida. Essa é a ideia que é uma educação certa que você tem que dar pra um filho, pra um primo que não tem noção, mano. Essa é a ideia. Não falar, ah, mano, Deus é o caminho. Tá, Deus é o caminho, mas por quê? Aí seu filho fala, mano, prova que Deus existe. Aí você dá aquela travada. Não, fala, não, mano. Eu, filho, acredito dessa seguinte forma. E o que você acredita, filho? Então tem que debater com seu filho. Não dar tapa na orelha dele e falar, isso é real. Aí chega ele com 30 anos e vê que não é real, mano. Por isso tem que escolher a religião, deixar que ele escolhe a religião. Minha mãe nunca forçou nada, graças a Deus. Ela tentou um dia, um mês, tentar me levar pra igreja, mas eu chorava, velho. Acredita? Então é isso, felas. Tamo junto, é nóis. Felas, man. Cheguei no hotel, vou ter que dar mais uns tiros, né, mano? Não sei lá se eu vou ficar sem arma, né? O bagulho é automático, né, mano? Dá pra matar os caras. Pão, pão, pão. Caralho. As bolinhas tudo pelo chão. É nóis, caralho. Tinha acabado a pressão, mano. Se liga o bagulho que é que faz, mano, ó. Olha. Mano, isso aqui tem que... Eu tenho que conseguir levar pro Brasil, velho. Vamos ver se algum vizinho ficou olhando, né, mano? Fez barulho da porra. Parece que nenhum vizinho olhou. Vamos ver em cima. Parece que nenhum vizinho olhou. É nóis, caralho. Felas, mano. Eu vou adaptar aqui a GoPro, ó. Pra sentir a pressão que ela faz, velho, ó. Sentiu? Aproveitar, né, mano? Não sei até quando eu vou ficar com a arminha. Vamos fazer um teste com essa Airsoft. Bom dia, felas. Acordei sete horas da manhã. Eu vou pra um parque aqui, antes de ir pra Las Vegas. Eu tô a 600 km... Ah, é pra lá, barata. Filha da puta. Tô a 600 km de Vegas. Vou andar pra caralho hoje. É isso aí. Vou tomar uma proteína, velho. Com a aveia. É nóis. Bom dia, mano. Hoje eu tô animado, velho. Tamo junto. Tem que tá, né? Felas, mano. Acabei de ver um índio ali, mano. Juro pra você, velho. Bem que eu vi na internet, mano. Tem que tomar cuidado com esses índios aí, mano. Eles não falam americano, velho. Eles falam a língua, sei lá, nativa deles, mano. E qualquer mal entendido, mano, é flechada na cabeça. Então é isso, mano. Tô indo aqui é tipo deserto pra onde eu tô indo, tá ligado? Só que, mano, de carro, pra ele me pegar, ele tem que tá de avião, parceiro. Eu tô com V8, parça. Meu carro anda mais que a flecha dele, velho. Se ele parar no meio assim, ó, tipo, pare. Você é louco? Passa por cima, truta. Não tem ideia. E é isso, mano. Eu tô com o meu dente todo fodido, mano. Não sei se é muita gordura, muito sal. Quando eu chegar no Brasil, eu vou fazer um tratamento, velho. Tá incomodando, mas tá sangrando, tá ligado, mano? Eu passo escovo os dentes três vezes por dia, passo o dental. Mas sei lá, mano. Tá incomodando já. E aqui nos Estados Unidos é mó caro, mano. O tratamento dental, o tratamento de... Saúde a porra toda, mano. Fala que eu tô preocupado com índio, irmão. Mas, mano, ele tem que tá de Ferrari, truta. Armado de fuzil ainda, porque eu não dá pra desviar da bala ainda, mano. Aqui é piloto de fuga, caralho. Tu de V8, parça. Cê é louco, irmão. O cara tem que tá, mano, ó. Da hora que é os trailers, velho, ó. Tem muito trailer. Já passei por uns cinco já, mano. É igual nos filmes, mano. Os caras alugam trailer, tá ligado? Ou eles têm mesmo trailer. Ó, um vindo aqui, ó. Ó. E os caras... Puta, três cruzinhas, mano. Três mortes, velho. Cê é louco. Falar de pensar nesses bagulhos, senão... Mano, hoje eu não dormi quase, mano. Tava com medo do mexicano que tava dormindo do meu lado, velho. O cara com aquelas cuecas de gay, mano. Toda hora saindo do quarto, orando pro meu quarto. Falei, mano... Eu já separei minha pistola já de bolinha. Falei, mano, se ele vinha, só no olho. Eu miro só no olho, velho. Cê é louco, parça. É isso aí, felas. Tamo junto. Eu tô indo pra um parque, tá ligado? Fala que a internet aqui não tá... Não tá funcionando, mano. Eu tenho que tomar cuidado pra não errar o caminho, ó. Mas eu vi que o carro tem GPS, mano. Então, perdi, dá, se eu não fico. Eu só tenho que tomar cuidado com a gasolina, velho. O da hora aqui, mano, que esse carro dá pra ver com o quanto... Pra onde eu vou com o tanque de gasolina que eu tenho, ó. Com o que eu tenho agora, dá pra andar a 263 milha. Multiplica por 1.6, velho, mano. Dá quilômetro pra porra. Mas mesmo assim, mano, pegar um deserto grande aí, mano, você não tem posto, velho. Então tem que ficar ligeiro. E sempre eu vou abastecendo pra não ficar na mão, né, mano. Tô em país que eu não sei nem de onde eu tô, velho. É isso aí, felas. Tamo junto. Felas, parem na vendinha aqui pra comprar Red Bull. Mano, os caras aqui é da Alemanha, tá ligado? Mó dificuldade pra pai e filho aqui, quer ver, ó. Pra desenrolar o inglês, mano. Às vezes a gente fala, pô, mano, Brasil, país de segundo mundo. E poucas pessoas sabem falar inglês, tá ligado? Tipo, Alemanha, país top, pá. E os alemão, dificuldade total de falar inglês, velho. Tipo, mano, inglês hoje em dia, mano, tem que saber, velho. Não tem boi, mano. Porque, mano, tudo... Você vai comprar um eletrônico, a porra é inglês. Você vai comprar um videogame. Se bem que hoje já tem vários traduzidos pro português, né, velho. Você vai assistir um filme todo americano, velho. Mano, se minha mentalidade de hoje fosse assim, dez anos atrás, mano, eu mudaria totalmente o meu estilo de vida, como eu era, mano. Eu era totalmente... Eu tive a oportunidade de fazer inglês por fora. Eu tive inglês no meu ensino médio, tipo, desde a quinta série, tá ligado? Tipo, mano, inglês forte ainda, mano. E, mano, hoje eu ralo pra falar o inglêsinho, mano. Não que eu fale errado, mano. Mas é que eu sei a tal de coisa, velho. Só que eu falo gaguejando, nossa. E eu tenho problema de memória, mano. Às vezes sai um inglês meio portunhol, mano. Tipo aquele porcento gordura, tá ligado? Fede body. Mas é isso, a gente tá caminhando, mano. Tô duas semanas aqui na gringa, mano. E não fui preso. Não passei necessidade. Não morri. Tô rodando quase três mil quilômetros aí de carro. Vendo as placas, tudo. E tamo aí, velho. Que nem eu falo, irmão. Bora estudar, mano. Dá pra unir os dois, irmão. Vamos unir isso aí, velho. Vou fazer vocês unir os dois, mano. Tamo junto, pô. Felas, acabei de chegar no parque, tá ligado? Paguei 30 dólares. E percebi que o meu inglês tá evoluindo, velho. O meu inglês, graças a Deus, tá evoluindo. E é isso aí, mano. Vamos ver qual que é desse parque aqui. Parece que tem um paintball aqui. Não sei qual que é, né? É isso aí, Felas. Tamo junto. Felas, mano. Se liga a visão, trota. Sente a pressão do bagulho, irmão. Isso é louco, mano. Tirei até meu vocais aqui pra ver melhor a visão, velho. Visão dos deuses, mano. Isso é louco, parça. Que nem eu te falei, mano. Os caras usam bastante trailer aqui, tá ligado? Olha lá. Almoço com a família, pá. Mas se liga a visão, trota. Pega a visão. É isso aí, Felas. Tamo junto. Isso é louco, Felas. A visão daqui é muito foda, mano. Só tem a agradecer, irmão. Oportunidade única de estar aqui, vendo isso aqui. Contemplando esse sol. Só tem a agradecer, velho. É nóis, Felas. Tamo junto. Fechadão. Muito foda, né, velho. Só cortina aqui, mano. Mano. Sem palavras essa viagem, velho. É um bagulho aqui, mano. É pra vida, velho. Gasta, gasta, mano. Mas marca a vida, tio. Juro pra você, mano. Ó o túnel. Olha, já buzinando, ó, pá. Ó. Uhul. Uhul. É nóis, caralho. Tô mutuando no barulho na gringa, porra. Uhul. Se liga o túnel, irmão. Tô vivendo, caralho. Tô vivendo, pá. Caralho. Tô vivendo, mano. Eu tô ciclando. E tô vivendo. Tem gente que não cicla e tá morrendo. Eu tô vivendo, mano. E tô ciclando. Tem gente que não cicla e tá morrendo. Uhul. Caralho. Caiu um pingo na minha cabeça, irmão. Mano, eu vou pôr um cinto. O bagulho aqui é louco, cara. E pode levar muito à toa.